Dos teclados, meus parceiros, Tony! Esnambado tocando sucesso, pai! Vem comigo! Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha aqui me dar Esnambado, pai! Alô, Mário da carro! Em nome de barbearia no grau, hein! Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha aqui me dar Em breve, Alto Posto São Pedro, em Lagoa da Volta Organização de Zé Hilton, Zé Messias e Ricardo Aquele abraço, parceiro Churrascaria Tempero Gostoso, hein? Vem mais um sucesso aí! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Em nome de Adega Real Bom, meia e o pássaro azul Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Alô galera, aquela equipe Pessoa na cana, aquele abraço Xarobinho, cedês Mildinho, cedês Sumarão de botar folha Já faz um tempo que eu fico te olhando Eu quero te falar desse meu sentimento Tudo que vem de dentro Eu vou desabafar Se eu olhar no meu A minha vida é toda sua Te amar mais do que eu Isso pode ser loucura Quero tá contigo, ter você do lado Ser o seu amante, ser seu namorado Eu preciso Amar e ser amado Quero tá contigo, acorda de manhã Sentir o seu perfume, sabor de maçã Eu insisto Eu insisto Mulher eu sou seu fã Que composição maravilhosa Meu compositor Ronaldo Santos Desenvolvado Desenvolvado O seu olhar no meu A minha vida é toda sua Te amar mais do que eu Isso pode ser loucura Quero tá contigo, ter você do lado Ser o seu amante, ser seu namorado Eu preciso Amar e ser amado Quero tá contigo, acorda de manhã Sentir o seu perfume, sabor de maçã Eu insisto Mulher eu sou seu fã Eu quero estar contigo, ter você do lado Ser o seu amante, ser seu namorado Eu preciso Amar e ser amado Quero tá contigo, acorda de manhã Sentir o seu perfume, sabor de maçã Eu insisto Mulher eu sou seu fã Liga em contato 079 99644 0877 0777 Pandei estopado Estamos na sua música.com Você é esnobado, pai Tocando sucesso Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Como bom Como bom Eu tô pedindo E vai, prepara Dança aí com o estampado Você aguenta Vou te olhar Descer que cara Até o chão Desce rebola Gostou de pirama Olhando te pego de jeito Só começa a ir brazando comigo E taca, taca, taca Desce rebola Gostou de pirama Olhando te pego de jeito Só começa a ir brazando Contigo E taca, taca, taca Se não bate Se não bate Faz dança Você vai aguentar Se não bate Faz dança Você vai aguentar Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Com o bumbum Com o bumbum Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Com o bumbum Eu tô pedindo E vai, prepara Dança aí com o estampado Você aguenta Vou te olhar Descer que cara Até o chão Desce rebola Gostou de pirama Olhando te pego de jeito Só começa a ir brazando Contigo E taca, taca, taca Desce rebola Gostou de pirama Olhando te pego de jeito Só começa a ir brazando Contigo E taca, taca, taca Só bate Faz dança Você vai aguentar Só bate Faz dança Você vai aguentar Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Com o bumbum Com o bumbum Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Com o bumbum Com o bumbum Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Com o bumbum Vai, malandra Eita, luta Tô brigando Com o bumbum E tem mais um sucesso aí Mais uma semana estou te pegando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Lodono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E paga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Lodono do bar E puxa uma moda Que o genio quer se embriagar E paga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana estou te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Lodono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E paga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Lodono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E paga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Barbearia no grau Simboratone nos teclados Essa é a banda forró esnobado Tocando sucesso vai Puxa meu batata vai Alô Micael batera Hoje você tá demais Você chama Olha entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró esnobado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou com a vida A gente foi cair na barra Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela fugiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Da roceta, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio Da roceta, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Olha entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró esnobado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou com a vida A gente foi cair na barra Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela fugiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela fugiu Da roceta, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio Da roceta, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo 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 Na guitarra Vagabundo 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 O que viu? Vagabundo 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 E no baixo, meu parceiro Clavetom Vem mais um sucesso aí galera